Saudações e delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, sou o Caio Nobre e meus amigos, simbora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, sim rapaz, se vocês repararam aí, há alguns dias lá no Twitter, eles tinham divulgado um videozinho onde nós podíamos ver o nosso querido Scorpion utilizando a skin do Mortal Kombat Deadly Alliance ou Aliança Mortal e finalmente cara, eles fizeram uma atualização na lojinha né, porque a gente tava achando estranho já há algum tempo, desde o lançamento, porque tava lá atualizações de 23 e 23 horas né, no caso de diariamente e estavam as mesmas skins até o presente momento e agora eles finalmente atualizaram essa lojinha e olha só o que eles disponibilizaram aqui pra gente, antes de tudo né meus amigos, deixa aquele likezão maroto aí pra poder dar uma força aqui nos conteúdos de Mortal, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema né, então vamos lá meus amigos, bora ver esse negócio aqui ó, se nós acessarmos a loja já podemos ver aqui ó, que houveram mudanças, então assim ó, itens premium 15 horas, tá mostrando aqui, os índices de temporada que faltam 34 dias e aqui também a Playstation Store, pra gente poder comprar aqueles Dragon Crystals, que vocês estão ligados aí né, que a gente utiliza essas moedas especiais, poder comprar algumas skins dentro do jogo aqui, que a gente não consegue encontrar em outros modos, são skins apenas para compra aqui, imagino eu. E aí, se a gente for aqui meus amigos, olha só que coisa mais maravilhosa, nós temos aqui o Johnny de Illinois, que é aquela skin do Indiana Jones, por assim dizer, e nós temos vídeo aqui no canal mostrando pra vocês como vocês podem consegui-la através do santuário, porque é uma skin rara e tudo mais, então eu vou deixar o vídeozinho passando aqui no card pra vocês, pra que vocês possam conferir lá essa questão desse vídeo aí, onde eu mostro a questão do santuário, quanto eu gastei e tudo mais, essa skin aqui do Johnny tá, uma cor específica. E ela tá com 90% de desconto, cara, se vocês tiverem um pouquinho de Dragon Crystals aqui ó, como vocês podem ver ali embaixo ó, 60 apenas, a gente pode comprar essa skin aqui tranquilamente, e é um pacote cara ó, já vem tudo ó, todas as cores aqui bonitonas e tal ó, muito lindo, maravilhoso, inclusive óculos, eu não lembro se eu devo ter pegado esse óculos não, mas eu devo ter pegado também. No entanto, o ponto alto desse vídeo aqui meus amigos, é justamente a skin do Scorpion do Deadly Alliance ou Aliança Mortal, bora dar uma conferida aqui no pacote ó, ele vem essa skin, com essas cores diferenciadas aqui pra ela ó, nossa que louco cara, essa preta aqui ó, essa parte da frente preta aqui atrás amarela, gostei. Branca aqui também com um pouquinho de tom amarelado, olha só essa daqui também que muito foda, ó, um tom mais escuro ali agora também. Aqui é ele todo preto, e aqui também, se vê que na verdade isso aqui é uma máscara né, pra gente poder pegar e utilizar com outra skin, porque na verdade a cara dele aqui né, fica pegando fogo com essa skin, imagino eu, não dá pra colocar a máscara, a gente vai testar isso agora. Essa daqui cara, tá custando mil Dragon Crystals pra gente poder comprar, eu por sorte já tenho essa quantidade que eu fui acumulando aí, à medida que eu fui fazendo os desafios lá no modo invasão e tudo mais, ainda tem algumas coisas pra poder fazer por lá, inclusive já vou até fazer pra poder acumular mais Dragon Crystals. No entanto, se vocês quiserem também comprar na lojinha, tem essa possibilidade de poder conseguir essa skin que atualiza em 15 horas. Não sei dizer ainda se nós conseguimos ela de uma outra forma, de repente no modo invasão, acredito eu que não, mas se vocês tiverem descoberto alguma outra forma de pegar sem ser na lojinha, deixa aqui embaixo nos comentários, no comentário fixado, pra que todos possam saber também, beleza? Vamos lá comprar, essa skin deliciosa, sua compra foi feita com sucesso, inclusive a gente tem o Shinsung Announcer aqui também, pra gente poder comprar por mil Dragon Crystals, mas eu já gastei, aí não tem como. E aqui mais alguns itens também que a gente pode comprar com essas moedas, ó. Uma gear do Garrus, nosso querido Heiko e de outros personagens aqui também. Mas, mas, vamos lá, dar uma conferida agora, na parte de customização, nessa skin maravilhosa, nosso querido escorpetinho, nosso querido quentinho, né rapaz? Olha só, 35 skins diferenciadas aqui pro personagem, já temos aqui o Scorpion de Fuego, olha só que coisa mais foda, irmão. Cara, olha isso aqui, velho. A caveira no rosto dele ali, bem aparente, né? Um pouco ali da pele queimada ainda, e o negócio pegando fogo, velho. Ficou muito foda, opa, sai, não era pra ter saído não. Vamos lá. Deixa eu só dar mais um zoomzinho aqui também. Cara, lindo demais, né bicho? Pelo amor de Deus, deixa eu até tirar isso daqui. Vou ter que tirar um printzinho, pra poder utilizar de capa. Deixa eu só afastar um pouquinho agora, pra gente poder ver o resto das partes aqui do, da roupa, né? Olha que legal, essa armadura aqui no antebraço, né, no braço esquerdo dele. Aqui do outro lado só tá uma faixinha. A caveirona ali na cintura também, a caveira nos joelhos e tal. Olha só, que doido, velho. Muito foda, muito foda essa skin. Agora que eu tô vendo a kunai dele, velho, a kunai dele diferente também. Eu realmente não lembro a aparência da kunai no Deadly Alliance, do Scorpion. Pode ser que seja parecida, depois vocês me confirmam aí. Se bem que ele tá com essa kunai aqui meramente figurativa, né? Porque ele já tá com uma outra na mão. Pô, eles poderiam ter mudado, né, essa kunai na mão dele por essa daqui, ó. Ia ser bem legal. Mas, ó, a parte de trás aqui, ó, essas correntes passando. Olha só, essa corrente aqui da kunai dele, né? Que tá na cintura aqui, que ele não usa, provavelmente. Muito foda, tá servindo mais de um complemento pra skin mesmo do que qualquer outra coisa. Mas realmente tá muito bonita essa skin, cara. Meu Deus do céu. Ó, a parte de trás aqui, ó, no cotovelo ali também, tem uma parte da armadura, onde aqui tá só a faixinha, aqui no braço direito dele, né? A gente tem essa proteção aqui no cotovelo, ó. Muito foda. Vamos lá, vamos selecionar aqui. Vamos selecionar a padrãozona mesmo. Agora, bora pra uma... In-game, pra gente poder ver. A questão da... Deixa eu ver se a gente consegue colocar alguma coisa aqui. É, não consegue, tá vendo? Porque a skin realmente não deixa e não faria muito sentido. Olha lá, ó. Eu selecionei aqui, mas continua da mesma forma. Se eu colocar outra skin, provavelmente vai vir com aquela máscara que eu acabei de selecionar. Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui no in-game. Só pra gente poder conferir ela in-game, cara. Rodando, fazer uns combinhos aqui, rapidaço. Só pra gente poder ver ela na prática mesmo, na real. Vamos lá. Selecionar aqui o nosso que é a escopeta. Olha que foda, mano. Essa senhora. Vamos lá. Nossa, o caveirão, mano. Que doideira. De mais próximo ali. Na verdade, não tá caveira totalmente, né, mano? A gente consegue ver quase que a caveira completa ali, ó. E a pele ainda meio que queimando, mano. Doideira demais. Ó, que doideira. É, ele realmente taca aquela que tá na mão dele ali. É, tem graça ver ele falando, né, mano? Opa. Foda demais, viu, galera? Muito, muito bom. Foda, cara. Muito louco. Agora, vamos só ver uma outra paradinha rapidão. Que é a fatalidade do Scorpion com essa skin, cara. Peraí, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Quem vai sofrer o nosso querido Reptúlio? Tadinho. Não tem como, né, galera? Gosto pra caramba do personagem, mas ele é o único aqui que tem um sangue, um HP diferenciado, um melado diferenciado, entendeu? Que aí o algoritmo do YouTube não encrespa. O fogo do 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 fogo. Vamos lá. Sem tempo. Fazer o dois. Se bem que o dois não mostra muito ele, né? Nós vamos fazer um. Peraí, então. Só vai na hora de puxar. Deixa eu ver. Hein? Tome. A posição ali no finalzinho. Que da hora. Cabeça pegando fogo. Vamos fazer o primeirão agora pra gente ver. Repetir. Sem tempo. Opa. Boa. Pum. Olha que doido, velho. Muito foda. Ué, deu uma atrasadinha no som aí, hein, ô jogo? Scorpion wins. Floss. Olha que foda, cara. Louco. Tive até que tirar um printzinho. Bom, meus amigos. Basicamente é isso, cara. Eu queria fazer uma demonstração completa mesmo aqui e avisá-los que essa skin está disponível lá, rapaz. Tem 15 horas antes deles atualizarem esse negócio. Então corre lá. Porque, pelo jeito, a atualização de 24 horas já está funcionando. Então, não vamos correr o risco de deixar esse tempo acabar e acabar não resgatando essa skin. Porque, pelo jeito, como eu disse, né? Eu não sei se ela está disponível em outros modos para poder pegar. Pelo jeito, ela não está disponível no invasão. Então é só apenas para essa compra aqui no momento. Se vocês souberem de algum outro lugar, deixa aqui embaixo nos comentários para a gente poder ficar ciente. Espero que vocês tenham curtido esse vídeozinho. Eu estou até empolgado, mano. Eu vou ficando por aqui e, mais uma vez, não se esqueça do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a educação nos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão para todos vocês aí. Até mais. E fuemos, meus amigos.